Olá, eu estou aqui para agradecer a sua presença na live com o professor Fernando Cavalli, que lamentavelmente, por problemas técnicos gerados por condições climáticas desfavoráveis, em outras palavras, a chuva em São Paulo derrubou o YouTube, derrubou o nosso link, não foi possível voltar, e este tema e o professor Cavalli estarão conosco agora no dia 25 de outubro, no mesmo horário, 20 horas, para falarmos sobre as virtudes e as forças de caráter na educação para desenvolvimento de competências socioemocionais. Não era à toa que o professor Cavalli foi convidado hoje, porque é véspera do dia dos professores e ele personifica os professores que se dedicam a promover a educação de verdade, educação positiva, educação para florescimento de seres humanos. Portanto, fica o parabéns e o agradecimento da Sociedade Brasileira de Coaching e a valorização desses professores com P maiúsculo, aos quais honramos enormemente e nos orgulhamos. Portanto, nos encontramos agora no dia 25 de outubro, às 20 horas, e o link nós vamos divulgar fortemente para todos vocês. Um abraço e novamente obrigada pela sua conexão. Até mais!